Música Jorge, nós vimos ainda há pouco o Alencar, que foi quem deu o primeiro emprego a Roberto Moura. Primeiro empregador de Roberto Moura. Depois vimos Leandro Domingos, presidente da Fê Comércio, a quem Moura também tinha um grande respeito. Concorrentes empresariais, mas com grande respeito. Rubenir Guerra, parceiro de grandes empreitadas comerciais, como a promoção de um carro zero por semana, a promoção da casa e do carro. Guerra tem sofrido muito nesses dois dias. E por fim, seu outro grande amigo, Florencio Mesquita, que também é avesso à televisão. Foi muito difícil de fazer essa reportagem com o Florencio e também está muito emocionado, muito tocado. Deixou isso registrado para a gente. São muitas histórias tuas com o Roberto Moura. E eu tenho certeza que quem está em casa gostaria de ouvir um pouco dessas histórias. Sabe, Alan, eu quero compartilhar alguma coisa. A gente passa, a gente vive momentos, a vida é momentos, são momentos. Um dos momentos mais difíceis que eu passei, porque você vai dizer, ah, eu perdi meu pai com 15 anos, eu comecei a trabalhar em seguida, eu fiz isso. Mas aí, na nossa vida, você tem momentos que são marcantes. Um desses momentos, eu chegava de viagem aqui em Rio Branco, numa sexta-feira, e como todos os domingos, no final da semana, nós estávamos juntos. Eu, Florencio e Roberto. E lembro como se fosse agora. De manhã, ainda não era meio-dia, recebemos lá na chácara, uma pessoa que chegou com uma notícia. Tinha virado um carro com meu filho, um amigo, e perdemos o meu filho. Naquela hora saiu eu, Florencio e Roberto. Seu filho Diego. Meu filho Diego. Então, tem algumas coisas que a gente não entende, que a gente não sabe porquê. Da mesma maneira que nós desfrutamos os casamentos dos filhos, o nascimento de outros, os momentos que... Por que a gente é amigo? Porque você tem que ter confiança naquelas pessoas que... Você não está falando porque tem interesse, você não está falando porque ele vai te ajudar em alguma coisa. Ao contrário, nós aprendemos a falar e aprendemos a respeitar as pessoas. Isso chama-se amizade. Jorge Pinheiro era um dos poucos que conseguiam tirar fotos de Roberto. E nós temos algumas destas fotos no ponto para mostrar para você de casa. Vamos mostrar aqui para você essa foto, Jorge. Essa desfrutávamos, sei lá, parece que em Portugal, quantas vezes nós fomos... Dezenas de viagens. Dezenas de vezes na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, em tantos lugares, em tantos lugares, aqui. Quantas vezes fomos para o Peru, tantas vezes fomos em Miami, na Disney. Olha os amigos reunidos. Olha ali, eu, Florencio... Você está com cara de ser no Central Park, em Nova Iorque, ou não? Não, eu acho que essa foto é em Madrid. Em Madrid. Essa foto é em Madrid. Meu compadre, quem com o Roberto gostava muito. Os parceiros do Dominó. Quantas vezes jogávamos sábado à tarde. Quem vai me ligar, Alan, agora? Incrível. 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 Jorge tem um acervo de mais de 50 mil fotos. Essa é uma foto antiga. É. É a emoção de um amigo que perde seu irmão, seu amigo. Difícil, a gente acha que isso não vai acontecer. Eu perdi, eu não consegui. Quando, de madrugada, fui acordado com essa notícia e liguei de volta e não acredito. Eu liguei para o Florencio, ninguém acreditava, liguei para o Flaviano, ligamos, depois liguei para o governador, para o Tião, para o Jorge, para as pessoas, para o Martins. Não é verdade. Não é verdade. Como é que ele está aqui? Olha a alegria que nós tínhamos. Onde nós estávamos. Eu sei que a gente, que é uma passagem que nós estamos aqui. Mas a vontade de fazer, a vontade de construir esse ambiente que nós fizemos. O Roberto era um cara dedicado aos negócios. Quem queria encontrar o Roberto tinha que saber que de sete horas da manhã às sete horas da noite ele estava trabalhando. Quantas vezes nós viajamos e o Roberto não desligava o telefone. Meu amigo, para com isso. É incrível, é incrível. Mas... Jorge, nós temos algumas fotos. Olha só essa daí. Incrível, né? Parece que vocês estão brindando ali. Brindando a vida. Brindando a vida. É uma foto linda. Brindando a vida. Nós temos uma foto dos três amigos que eu acho sensacional. Jorge, Roberto Moura e Florencio. Está aí. Essa daí foi aonde, Jorge? Na minha casa. Na sua casa. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? Há duas semanas atrás, no sábado passado, nós sentamos... Me liga. O que que está fazendo? Estou aqui, vou aí. Aí pegamos. O que que a gente fazia? Nada. Sentava no carro, íamos ver, íamos passear. Vamos lá para o Florencio. Vamos tomar café. Roberto Moura sempre abriu o coração contigo e falava das empresas, falava dos negócios. Ele realmente era um workaholic, um homem apaixonado pelo que fazia. Mas ele falava com muito carinho sobre a TV, sobre a TV Gazeta. O que que ele te dizia, Gil? Olha, as pessoas achavam, ah, o Roberto não gosta. Não gosta da TV, de ver. Ao contrário, ele gostava. A maneira dele, Alan, de ver você fazendo esse programa, era ele que estava aqui. Ele se via nas pessoas, ele se via nos repórteres, ele se via nas matérias. Ele me ligava 10 horas da noite, tu assistiu, tu assistiu. Olha como a imagem está, um espetáculo. Quando colocou aqui, quantas vezes nós discutíamos, Roberto? Cara, tu está investindo quanto? Um milhão de dólares para trazer um equipamento novo da Sony, do Japão. Que as nossas empresas locais, com todo o respeito, com tudo que a gente pode fazer, Não tinham aquela, essa mesma força dele, de querer dar o melhor para o Estado. Não precisava ele estar aqui, como nós estamos conversando. Você estando aqui, ele estava aqui. As pessoas não entendiam isso. Não entendiam isso. Por isso ele tinha essa vontade de fazer a coisa bem feita. Fazer bem feita. Ainda há pouco, nós falávamos também da homenagem dos funcionários. E os funcionários do Grupo Recall também prestaram sua homenagem a Roberto Moura. Jorge conhece esse pessoal. Ele vai acompanhar conosco agora. Olha aí. Então, como eu conhecia muito bem o Roberto, sabia como ele era ético, como ele era um empresário, realmente visionário. Um cara que tudo que ele colocava a mão, dava certo. Porque ele sabia como fazer as coisas. E aí eu resolvi trabalhar com ele. Então, essa parceria, que já tem 11 anos que eu trabalho com ele, não foi por acaso, não. Porque o Roberto sabia quem ele queria do lado dele. Era um verdadeiro paitrão. Então, ele me tratava como um membro da família dele. E tudo que eu sei, tudo que eu sou, eu aprendi com ele. E quero agradecê-lo, agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de ter um amigo como eu tive, o senhor Roberto Moura. Era uma coisa que ele sempre perguntava. Pagamento, o que é que o fulano está fazendo, o que é que está acontecendo, por que que adoeceu. E ele estava sempre preocupado e cobrando da gente o empenho, a nossa dedicação também para nós. E realmente é um cara brilhante, um cara que foi um grande sucesso na vida que ele teve, nos sonhos que ele teve. E com certeza vai trazer muita falta para a gente. Vocês viram depoimentos de Laerte Silveira, do grupo Recolveículos Volkswagen, do meu amigo Vinícius Medeiros, gerente da Kia Motors, do senhor Edson Dourado, que também trabalhou conosco aqui na TV Gazeta, e recentemente estava também no grupo Recolveículos, e do querido Cleilson Tufi, que é o supermercado Pague Pouco. Pessoas a quem Roberto Moura sempre valorizou, sempre apostou, e sempre carregava consigo como grandes amigos também. Uma coisa interessante, Jorge, Roberto Moura sabia cativar seus funcionários, e os tratava como amigos, e alguns até como filhos. Como é que você via esse aspecto da personalidade de Roberto Moura? Olha, nós que somos empresários, a empresa, às vezes as pessoas pensam, ah, o camarada tem uma empresa, o camarada ganhou muito dinheiro. Isso não é importante. O dinheiro, o crescimento ou o poder, para nós que trabalhamos, é uma coisa tão natural. E era isso que o Roberto mostrava. Natural. Você não pode crescer se você não tiver pessoas tão boas ou melhores do que você junto. Esse é o objetivo, entendeu? Por isso o Roberto tinha essa condição de crescimento. Ele escolhia as melhores pessoas para trabalhar com ele, e dava as condições, aquilo que o Flaviano falou há pouco, aquilo que o Jorge Viana falou há pouco. E por que nós brigávamos pelo Estado? Por que nós somos respeitados? Não importa que seja o Tião Viana, que seja o Jorge Viana, que seja o Flaviano Mello, que seja o Nabô Júnior, que seja o Orleí. Você vê, eu estou falando aqui de governadores dos últimos 30 anos. O que que nós queremos, nós empresários, o que que o Roberto queria? O melhor para o Estado. Era isso? Por isso nós somos respeitados. Ah, porque o Roberto tinha poder. E você viu ontem uma entrevista aqui de um deputado federal que dizia, Jorge Jorge, incrível, liguei para o Roberto para a gente conversar, quinta-feira. Que tem pretensões, que não sei o que. Por que isso? Porque ele, nós, temos uma visão de crescimento do Estado impessoal. Impessoal.